Vamos ver se vocês estão vendo a nossa tela aí. Então olha só, uma das coisas que a gente quer falar então aqui é com relação a, sabe, tem muitos softwares, né? É AutoCAD, é Revit, é, né, eu até estava no slide errado, eu voltei aqui, então, AutoCAD, Revit, 3D Max, SketchUp, VHaker, Key, Lumion, nossa, aquilo você põe num pote, mistura, você não sabe nem o que vai sair dali. Então é interessante aqui para quem nunca trabalhou, né, com nenhum software de arquitetura ou conhece eles, mas não sabe o que faz, a gente vai dar aqui uma pincelada, né? Então o que acontece? A muito grosso modo aqui a gente vai dizer o seguinte, que o AutoCAD e o Revit, né, são usados para o startup do projeto, né? Então, ah, eu vou fazer um projeto, eu vou projetar, vou desenhar. Então as pessoas usam o quê? As pessoas usam o AutoCAD e o Revit para fazer isso, né? Uma outra coisa é o, uma outra, uma, opa, pronto. Vamos lá. Só voltando de novo aqui, tá? Então o AutoCAD é onde a gente estarta, né, onde a gente começa a projetar. E depois a gente pode, tanto no AutoCAD como no Revit, gerar os 3Ds. A gente modela, entre aspas, na unha, né, o CAD, e no Revit ele já gera para você, né, a modelagem em 3D. De qualquer forma, qualquer uma das duas, você consegue exportar um arquivo fbx, que é um arquivo comum na grande maioria dos softwares, principalmente da Autodesk, tá? E é justamente o arquivo .fbx, essa malha que nós vamos importar para o Revit, tá? Então o AutoCAD, o Revit, ele, uma vez que no AutoCAD estiver já em 3D, né, você consegue exportar para o fbx. O que que acontece? A gente fez essa modelagem em 3D, no AutoCAD ou no Revit. Aí a gente quer criar uma imagem fotorrealista, né? Ah, mas o AutoCAD, ele não, ele não renderiza? Renderiza. O Revit não renderiza? Renderiza também. Mas, assim, de senso comum, a maioria das pessoas usam o quê? Usam o Max e o SketchUp, né, para importar os seus arquivos em 3D e trabalhar eles lá, material, luz, textura e render, né? Usando o quê? Normalmente, a gente sabe, é usando o plugin do V-Ray. Existem outros, Mental Ray, existe o Curkey, né? Mas esse é o caminho. Então a gente vai no AutoCAD, no Revit, faz o projeto, exporta um 3D, a gente importa para o Max ou o SketchUp e usa o V-Ray, tá? E lá nesse software, no Max ou SketchUp, a gente faz a nossa imagem renderizada, a imagem estática, né? O que que acontece? A gente depois tem o Lumion, né? O Lumion é outro software que também você pode importar seu fbx, mas ele tem um diferencial que ele está mais otimizado para gerar animações. Então você anima a sua câmera, etc. Ele tem uma biblioteca muito grande de pessoas andando, de árvores, de objetos. Então você vai lá e você joga ele no seu projeto, você importa para o seu projeto, e aí você consegue montar com certa facilidade a sua imagem final e você pode gerar um vídeo, né? Agora, essa última frase que eu coloquei aqui, né, que nós colocamos aqui, é uma coisa interessante. Por quê? Porque todo mundo defende um software. Não, eu acho o CAD melhor que o Havit, eu uso o V-Ray e eu uso o SketchUp, etc, etc. Mas na verdade, pessoal, isso aí, na verdade, é um palpite coletivo, porque não é a realidade, tá? Cada um tem a sua realidade. Mas uma coisa eu falo com vocês com toda certeza, que tenha certeza que fulano ou ciclano é o melhor e ponto final, vai ser cedo ou tarde fatal para você. Por isso, não fiquem se apegando, sendo tipo fanboy de softwares, tá? Abrem a cabeça, tá? É isso que a gente vai mostrar para vocês hoje com relação ao Unreal, tá? Continuando aqui. Opa. Vamos lá. Continuando aqui. Então, agora a gente vai falar diretamente da Unreal, ok? Unreal é o seguinte, Unreal é uma game engine, ou seja, na verdade, a Unreal, ela é usada para fazer games. Meu, a Unreal já tem um tempinho já. Para quem joga videogame bastante, aí Devil May Cry foi feito com ela, Unreal Tournament, né? Pelo próprio nome, né? O que que acontece? A Unreal 4, ela chegou num ponto de fotorrealismo e de interatividade que acabou ficando muito interessante, ficou muito atraente para ser usada para arquitetura, né? Não só por causa do passeio, mas principalmente pela interatividade que essa ferramenta oferece, né? Então, o Unreal é isso. O Unreal, na verdade, não é um software para arquitetura. A Unreal é um software para fazer games. E ela é gratuita, tá? Ela é gratuita não tem muito tempo, não tem nenhum mês que ela é gratuita, né? Importamos os nossos arquivos para ela no formato FBX. No curso, a gente vai mostrar exatamente passo a passo como que você vai importar, como que você vai otimizar a malha. Ele é muito bem mastigadinho esse curso, tá? Depois eu vou mostrar para vocês todas as aulas do curso, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá? As pessoas perguntaram o seguinte, se a Unreal, ela modela, né? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu bastante aqui. Na verdade, a Unreal possui algumas primitivas, como a gente tem no Max lá. Plane, Sphery, né? Então, e na Unreal ela tem o nome de BSPs, ou seja, as 15 primeiras aulas do nosso curso, ela vai mostrar justamente, o professor João mostra você modelando na Unreal, tá? Então, você vai lá, ele vai criar uma sala, ele vai criar uns cômodos, vai trazer algumas bibliotecas de imóveis que existem na Unreal. Não é tão grande como é nativa da Lumion, por exemplo, do Lumion, né? Mas vocês vão ver que dá para trabalhar uma arquitetura básica com as primitivas BSPs da Unreal. A outra parte do curso, a gente realmente vai trazer do Max, né? Um projeto mais complexo, a gente vai trazer os materiais, etc. e vamos trabalhar, digamos assim, de uma maneira mais profissional nela, ok? O grande diferencial é na interatividade, né? Para quem viu aquele vídeo ou algumas aulas que a gente disponibilizou, né? É assim, a interatividade está de acordo com a sua criatividade para a apresentação dos seus projetos para o cliente, né? Ou para o seu professor de TCC, enfim, né? Independente da finalidade, a interatividade é uma coisa muito importante. Por que que a interatividade é importante, né? Essa palavra, ela é muito usada, mas assim, ela não é tão bem compreendida. A interatividade, ela gera uma coisa interessante que chama impregnação. Quanto mais tempo uma pessoa passar olhando aquilo que você está apresentando, aquilo que você está vendendo, né? Aquilo que você está explicando, quanto melhor essa ferramenta de apresentação, maior a impregnância que você causa na pessoa. Consequentemente, mais vendas ou aprovação de projetos, entendeu? Então, uma coisa é você apresentar uma imagem bonita. Uma outra coisa é você apresentar duas imagens bonitas com câmeras diferentes. A outra coisa é você apresentar as imagens e uma animação. E a outra coisa é você chegar e falar, ó, teclado e mouse está aqui, vai passear, vai passear na minha cena, vai passear no meu projeto. O tempo de impregnação ali, na imersividade, é muito maior. Por consequência, a probabilidade do seu projeto ficar mais impregnado na pessoa, a chance de sucesso de vendas é muito maior, tá? E isso vem aqui nessa última questão, que é sobre o desvio padrão. Essa palavra, esse desvio padrão, quem usa é o professor Peruso, né? Que é um mestre em marketing digital, professor da FGV, e essa palavra desvio padrão ficou na minha cabeça e na Luciana, assim, absurdamente, né? Desvio padrão, pessoal, é justamente isso que a gente está querendo mostrar para vocês com o Unreal na questão de arquitetura, tá? Ou design de interiores. Dizem que o padrão é você começar a colocar na sua cabeça que você precisa parar de fazer mais do mesmo e você tem que começar a ver as novas oportunidades que surgem no mercado, porque senão você vai ser mais um, né? A gente tem aí, se a gente comparar aí há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer render, né? Eu conseguia vender meus renders com muito mais facilidade, muito mais rapidez e com preço muito maior. Entendeu por quê? Porque o mercado não estava tão saturado, não tinha tantas pessoas, né? Que tinham o know-how para fazer render. Mas o que acontece e o que é natural na vida de todo mundo? É mais pessoas aprenderem, mais pessoas entenderem e... Oi? Não, mas aqui está tudo bem. Pessoal, só me falem aqui se vocês estão... Veja com o... Só um minutinho, pessoal. Não, mas acho que está tudo bem. Olha aqui. Deixa eu só ver. Não, pessoal. Está... Está ok. Veja com o dito, por favor, aí. Tá? Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Me perdoem, acabei indo para um a mais aqui. Estava falando sobre o desvio padrão. Então, é assim. A Unreal, ela vai ajudar a você ter uma ferramenta para desvio padrão. Você vai apresentar uma coisa diferenciada para o seu cliente, né? E é isso que nós vamos estar apresentando para vocês. Então, prestem muita atenção nessa palavra desvio padrão. Nós estamos aqui para apresentar para vocês um desvio padrão de negócios. Agora vem a pergunta, uma outra pergunta, né? Muito, muito direta. Que é por que a Unreal 4? Por que você está, Daniel e Luciana, apresentando essa Unreal? Por que você não me deixa em paz lá com o meu 3D Max? Por que você não me deixa em paz lá com o meu Revit? Por que você está apresentando isso, né? É aquilo que eu falei com vocês no slide passado. Todo mundo hoje já trabalha com imagem 3D, né? Tudo bem, você é uma estudante, você precisa da imagem. Ok, você sempre vai precisar da imagem, mas é uma questão acadêmica, né? Se você mais para frente estiver no escritório de arquitetura ou você resolver abrir um escritório para fazer imagens em 3D, você já sabe que você está entrando num mercado muito competitivo e já muito saturado. Onde quem já é grande, né? Ou seja, as oligarquias que a gente chama, elas já fazem trabalhos maravilhosos, rápidos e com preços muito bons. Então fica muito difícil você entrar e conseguir, certo? Eu não estou dizendo que ninguém vai conseguir, eu estou dizendo que é muito mais difícil hoje você conseguir fazer isso do que há 5 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, tá? Então o mercado está já saturado. Uma outra coisa que a Unreal, ela oferece, que ela entrega, é um pacote de soluções diferenciadas. Ou seja, você pode chegar para o seu cliente, você pode chegar lá para o seu TCC e mostrar, olha, aqui eu tenho imagens, aqui eu tenho vídeo e aqui está o arquivo executável para você navegar dentro. E mais, além de você poder navegar dentro, você vai poder trocar piso, você vai poder trocar textura de parede, você vai poder trocar objetos, você vai poder assistir alguma coisa ou algum comercial na televisão dentro da Unreal. Então você imagina, olha o universo de possibilidades. Você pode alugar 30 segundos dentro da TV lá do seu Unreal para alguém que quer fazer propaganda dentro do ambiente da Unreal. Certo? Existem, assim, essas possibilidades de interações são infinitas. Lá na própria televisão passou um comercial de, sei lá, de uma empresa de saio interiores. Lá a gente pode já criar um hiperlink que já vai na loja virtual da pessoa e a pessoa efetua a compra. Quer dizer, dá para se fazer muita coisa com a Unreal além do passeio virtual. Ok? Então, aqui continuando, né, quer vender mais impressionado, está na hora de gerar interatividade. Então o foco da Unreal é interatividade, né? Quanto mais o cliente ou o professor interage e fica em cima no foco do seu projeto, maiores as chances de retorno e sucesso. Foi o que eu disse no slide passado, né? Unreal gera imagens em alta, gera os vídeos pela matinê. Matinê é o sistema dentro da Unreal que gera os vídeos, tá? Então podemos dizer que o Unreal tem um Lumion dentro dele, tá? Ele também gera imagens em alta, tá? Ele, inclusive, gera canais de peces para você depois no Photoshop montar, tá? Para você fazer pós-produção nas imagens, tá? E as interatividades, né, que são normais do projeto, tá? Vamos lá. Outra pergunta com relação a Unreal. Qual é o computador? Meu computador vai segurar Unreal, né? Eu tenho um computador X, Y, então é assim, isso aqui são dados do fabricante, tá? Da Unreal. Então você precisa ter aí um quad-core para cima, né? 8 GB RAM para cima. Ah, mas eu tenho 4, roda? Roda, só que você vai ter uma lentidão um pouco maior para você executar seus trabalhos do que com 8 GB, ok? Mas ele roda. Placa de vídeo mínima. Uma GeForce 9500 GT já roda. O preço médio dela no mercado livre e em outros lugares é de 100 reais. E realmente, para você pensar assim, nossa, mas eu vou fazer um projeto extremamente grandioso. Então aí realmente você vai precisar ter uma máquina um pouco mais potente. Então tem muito a ver com o tamanho do seu projeto, né? O tamanho da computação da sua máquina, ter que aguentar ou não, ok? Bem, eu falei bastante aqui, mas eu acho que eu fui bem conciso aqui, né? Deixa eu, vou dar uma pausa aqui. Eu quero saber se vocês estão acompanhando, se vocês entenderam, se ficou bem claro essas partes que eu comentei com vocês, né? Sobre Unreal, antes de mostrar ela mesmo aqui funcionando para vocês um pouco, tá? Vou esperar um pouquinho aqui e ver nos comentários de vocês aqui. Fábio Pedro aqui, de Contagem, bem-vindo. Gabriel Batista, bem-vindo. Fabiano Medeiros, de Mossoró, Rio Grande do Norte, bem-vindo. Daniel Bergossi, seja bem-vindo também. Muito legal, pessoal. Então, de novo, Celso Rodrigues aqui, tá? Eu sei que tem muita gente que trabalha no Max, não, o SketchUp, perdão. Você pode exportar um FBX, mas você vai ter que trabalhar no Max, tá? Você vai ter que trabalhar no Max para ir a textura para lá. Isso no curso a gente explica com tranquilidade. Bem, eu quero saber se vocês estão vendo aí a nossa tela. Porque nessa tela aqui, que está, aqui seria o curso, né? O curso aberto aqui, a gente vai ver, a gente vai ver assim, tá? Então, olha só as aulas aqui. Então, aqui nós temos aqui até a aula 7, que são aulas para quem realmente nunca nem tocou, nem tocou no Unreal, tá? Então, assim, o Unreal, o nosso curso de Unreal é do zero, zero mesmo, para quem não sabe nem onde começar. Então, nós temos essas aulas aqui, que é para você conhecer o ambiente da Unreal, tá? Para você realmente começar a ficar tranquilo no ambiente da Unreal. Depois, a gente tem esse módulo aqui, ó, desenvolvendo um cenário básico. Lembra que eu falei para vocês que a Unreal tem os BSPs, que são algumas primitivas? Também tem algumas bibliotecas de mesa, cadeira, etc. Então, da aula 8 até a aula 15, o professor João, ele explica do zero, tá? E chega a montar e até decorar um cenário básico, só usando a ferramentaria da Unreal, ok? Então, aqui a gente tem até a aula 15. E aqui começa a vir aquele apartamento lá. Então, olha só. Esse apartamento, ele é feito do zero, né? Então, ele abre lá no Max. O professor João mostra como que você tem que trabalhar a malha, como que você tem que otimizar, tá? Então, a gente tem, ó, configurando as malhas para exportação, importando as meshes para o editor, como montar o cenário, editor de malhas e lightmaps, densidade de lightmaps, explicar o que é isso, que tem muito a ver com a resolução, né? A qualidade final do seu projeto. O editor de materiais da Unreal também, ele é bem explicadinho. Como criar material de parede, né? Material de piso, material de madeira, os materiais básicos que a gente precisa utilizar lá no nosso curso, naquela cena. Que eu vou mostrar para vocês aqui já já no nosso Unreal, ok? Estância de materiais, etc. Aqui, olha, essas quatro aulas, é só mostrando como que você vai pegar lá uma modelagem, seja de algum objeto seu, seu, tá? Não que você pegou de outro lugar. Você pode até ter pego lá no Google Warehouse, ou você ter pego em outro lugar. Só que você precisa aprender a otimizar a malha, tá? Existe uma série de fatores que você precisa executar para você importar para o Unreal. Então, essas quatro aulas aqui, elas vão ensinar você a fazer isso. Aí você vai fazer isso com qualquer outro objeto para você importar para o Unreal. E aqui a gente continua o objeto. Então, ajustando a porta, como o nosso amigo falou aí, tá? Decorando o cenário, finalizando a decoração, colocando bloqueio para você não passar da porta, não passar que nem fantasma, uuuh, né? Você chega lá e passa a parede, né? Então, a gente vai explicar como é que coloca os bloqueios. Há questões de luzes, luzes estáticas, luzes dinâmicas, né? Configurando luzes, as bolas de reflexos, em que lugar da cena que vai refletir, tá? Configurando o post-process, ou seja, as luzes, a pós-produção de luzes, equalização de luzes, global illumination, tá? Colocando os sons no cenário. E depois a gente vem aqui na aula 42 com o módulo de programação do professor Vinícius, tá? E aqui a gente vai trabalhar, e aqui vai ser bem legal, porque você olha, entende e faz igual, tá? E adapta de acordo com a sua necessidade. Então, você necessariamente aqui não vai precisar manjar de programação para você fazer essa série de interações que a gente bolou para vocês. Então, que nem, como é um passeio interativo, ele é contemplativo, então não adianta colocar o padrão, o homem e o padrão do reel, que ele corre, cara, ele olha para um lado e para o outro, ele parece um maluco, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, Vinícius, a gente precisa setar o first person de modo que ele olhe com calma a cena, né? Que ele ande com calma, né? Beleza, Daniel, então vamos fazer uma aula disso. Então, a gente fez uma aula disso, aí a gente explica o matinê, que é para fazer os videoclipes, e aí vem, trocando as cores do objeto, suavizando a movimentação, abrindo as portas com colisão, trocando as cores dos objetos, trocando os materiais do objeto, cinemática de novo, reforçado, adicionando sons de novo, adicionando a tela inicial, isso é uma coisa legal, pessoal. Até isso, a gente teve essa preocupação. Você vai lá apresentar para um cliente, poxa, vai apresentar do nada, assim, vai dar um, vai clicar duas vezes, já abre lá, você já nem sabe onde você está. Então, o que acontece? Eu falei lá para o Vinícius, Vinícius, vamos criar uma telinha de apresentação que a pessoa lá no Photoshop pode montar, fazer um PNG com a logo marca dela, ou com o nome dela, se for uma aluna, né? E ter dois botões, um de interação automática, que é o vídeo, e o outro botão para a pessoa realmente andar lá dentro. E a gente fez isso, a gente criou essa tela. Aí, a questão de colocar vídeos na TV e no Note, vocês vão ver, no Notebook, aqui do nosso projeto, tem o João dando uma aula do próprio curso de Unreal, muito legal, tá? E aqui a gente ensina como que coloca isso. E as duas aulas finais falam sobre você exportar uma imagem, né? Na Unreal, e depois como que você finaliza mesmo o seu projeto, gerando um executável na Unreal, tá? Então, esse aqui é o conteúdo programático do curso de Unreal nosso, tá? Legal, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Então, vai depender... Essa pergunta é uma pergunta interessante. É assim, pessoal. Então, a pergunta é a seguinte. Se vai travar, que nem travar volume, né? Isso depende muito do computador que você tem, versus o tamanho do projeto que você está fazendo. Você entendeu? Foi como eu falei no PowerPoint passado. Vai depender muito do seu projeto. Olha, vocês podem acreditar ou não, mas o João, o professor João, ele gravou esse curso de Unreal, a parte dele, né? Num single core. Num single core. Não é nem dual, nem quadricor, meu. Ele gravou num single core, tá? Com 8GB RAM e uma placa 670. Depois eu vou confirmar com o João aqui. Falei, nossa, João, você está brincando comigo que você gravou, né? Num PC assim tão antigo, né? Gravou. Então, assim, para fazer essa interna, né? Para fazer um ambiente, né? Um apartamentozinho de, sei lá, 50, 60, 70 metros quadrados. Não estou dizendo que esse computador do João aguentaria um render final. Mas, assim, os computadores hoje normais, quadricor, i3, i5, i7, né? Com 8GB, né? Ele já segura bem para você fazer isso, tá? Então, como eu te falei, para você criar pequenos projetos, os nossos computadores pessoais seguram na boa, tá? Agora, se você quiser chegar e criar lá para uma construtora ou para o seu TCC, meu, umas duas torres com um playground, piscina, meu, aí não vai segurar. Aí você precisa realmente de uma máquina mais profissional, né? Mas até você chegar lá, você precisa aprender o básico, né? E é esse básico bem feitinho que a gente está oferecendo para vocês, ok? Bem, Oculus Rift, eu comentei isso e eu vou falar de novo para vocês. Nessa primeira parte do curso, a gente não ensina Oculus Rift. Não quer dizer que não vamos. O Vinícius tem o Oculus Rift. A gente ia até gravar uma aula de... Não é uma aula, uma apresentação com o Oculus Rift. Mas a gente... Se a gente ficar sempre postergando, não, o Oculus Rift exportar para HTML5, exportar para celular, a gente não lança nunca. Então, assim, quem comprar o curso de Unreal, obviamente, a gente vai estar colocando essas aulas para as pessoas que compraram e elas vão depois aprendendo, tá? Esse curso não acaba na aula 58. Já deixa bem claro para vocês, tá? De acordo com o feedback dos alunos, a gente vai criando novas aulas e essas novidades como Oculus Rift. Vocês nunca pensaram em exportar isso para a internet, pessoal? Ninguém... Será que vocês nunca chegaram a pensar nisso? Você chegar para o seu cliente e falar ó, está aqui o link, né? Acesse lá. Então, isso é uma coisa que a gente aqui está tentando trabalhar para deixar o mais otimizado possível e isso depois vai virar aula para vocês, ok? Playstation e Xbox, ele tem na hora que você vai lá exportar ou gerar o pacote, tá? Por enquanto, a gente não fez isso, tá? A única exportação é a última aula que a gente está fazendo para PC. Obviamente que mais para frente, a gente vai fazer exportação, como eu disse para vocês, HTML5.apk para Android, tá? E depois a gente pode estar fazendo juntamente com o Vinícius e com o João, exportando para a Playstation, etc. Não é o foco agora, tá, pessoal? Não é o foco agora. Bem, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora eu quero mostrar para vocês e eu quero saber se vocês estão vendo, tá? A nossa tela aqui do Unreal aberta. Eu vou esperar um pouquinho aqui para a Luciana me dizer se vocês estão vendo já a nossa tela com o Unreal aberto aqui. Então, esclarecendo que Cristiano Costa vai ensinar a trabalhar a malha desde o Max? Sim! Absolutamente certeza que sim, tá? Vocês não vão começar na metade do caminho com o curso. O curso é realmente do zero, tá bom? Tá, eu quero saber se vocês estão vendo aqui a nossa tela do Unreal, pessoal. Estou guardando vocês aí para responder aí embaixo, tá? Responde aqui, gente! Espera só um pouquinho. Paulo Santos, Luciana. Após terminar do curso, eu terei os vídeos do curso completo para rever? É claro, pessoal. Aqui o curso que vocês compraram é de vocês. É para sempre de vocês. Não tem essa de um ano, dois anos. Se você comprou em DVD, ele é seu para sempre. Você vai se você quiser com o DVD, tá? Copia no seu computador as aulas e tudo mais. Se você tem em portal, o portal é seu também. Você entrou com login e senha, tá? Vocês vão poder ver quando quiserem. É de vocês o curso, tá? Não tem tempo de curso, não, tá? Beleza, pessoal. Olha só. Vamos lá. Eu vou dar um... Reproduzir aqui. E aquilo que eu falei para vocês é aquilo que está acontecendo. Olha só. Tour automático, tour interativo. Então, esse fundo vocês vão fazer no Photoshop, bonitinho, de acordo com o seu TCC, de acordo com as suas apresentações. Então, olha só. Vamos lá no tour automático. Isso tudo se aprende no curso. Colocar barulho da porta abrindo. Olha que legal. Com o meu botão direito, estou trocando aqui os pisos. Isso aqui ensina? Ensina. Olha só. Trocando aqui as cores da parede. Olha que bacana. Trocando aqui as cores. Olha. Então, olha só que bacana. Isso aqui é um... Esse aqui é o matinê funcionando, tá? A câmera está independente da minha vontade aqui, mas eu estou interagindo com ela. Olha só. Trocando cor de objetos aqui. Olha só. E os vídeos acontecendo. Olha lá. Estou assistindo o rei do gado aqui. Sucesso. Olha lá. Trocando. Trocando as cores. Vocês estão vendo, né? Essa animação de câmera, vocês vão aprender. Olha o João aqui ensinando uma aula de Unreal aqui no Note. Aqui, continuando, trocando. Vamos assistir a sessão da tarde aí. Sucesso. Ah, uma infinidade de opções que a gente tem aqui, né? Com Unreal, né? Agora, olha só. Essa câmera, né? Ela está voltando para o ponto inicial. E agora, automaticamente, ele vai para o... Agora, como se eu estivesse jogando um game mesmo, tá? Então, olha só. Então, agora eu ando. Ele abre automaticamente. Tem os triggers, né? E é isso aí, olha só. Então, vamos lá. Estão vendo? Eu agora estou navegando. Vamos lá, João. O que você está ensinando aí no Note? Está ensinando a trabalhar com materiais. Olha só. Está ensinando a trabalhar com materiais aqui. Estou trocando as cores enquanto ele ensina. Legal. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui na cozinha. Tem uma aula que a gente ainda não gravou, mas a gente vai gravar. A cada dois minutos, essa chaleirinha vai... Vai começar a ferver. E aí vai ter aqui um aviso dizendo venha me desligar. Alguma coisa assim. A gente clica e desliga a chaleira, tá? Beleza. Que tal a gente assistir uma sessãozinha da tarde aqui? Ei! Anos 90. Anos 90, Luiz, isso aqui? Acho que é, né? Abafa, né? Não, era muito novo nessa época. A gente já nem nascido. Olha, eu vou fazer o tour lá por fora, tá? Então, olha só. Vamos abrir a porta com o mouse, ó. Vamos aqui fora. Opa, troca o piso aqui também? Troca. Ensina isso nesse curso? Ensina. Esse mapa todo vai no curso, Daniel. Tudo isso aqui? Tudo? Vai, tá? Já está gerado o zip para vocês. Vamos entrar aqui no quarto aqui. Esse é o quarto de casal. Vamos ver se o closet está muito bagunçado. Está bagunçado, está bagunçado. Beleza. Trocando as cores aqui. Vamos abrir a porta. Opa. Aqui, essa porta está fechada mesmo de propósito. O curso. Aqui é o banheiro. Banheiro não tem muito o que ver, né? E é isso aí. Assim acabou o nosso tourzinho, o nosso apêzinho aqui, tá? Legal, pessoal. Pessoal, não precisa ter conhecimento avançado, né? Uma vez que o curso é do zero, tá? Do zero mesmo. Zero, 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 tá? Pessoal, o Lumen não modela. O Unreal? Ah, perdão. O Unreal, pessoal, não modela, a não ser usando as DSPs, como eu falei para vocês. Beleza, pessoal? É isso, tá? Então, tudo isso que vocês viram aqui, vocês vão poder usufruir, vocês vão poder usar e vocês vão poder aprender naquelas 58 aulas, ok? Eu vou parar a partilha e deixa eu ver se vocês estão vendo a gente aqui. Legal, pessoal. Eu acho que foi bem bacana essa apresentação do Unreal, né? Eu depois vou observar outras perguntas aqui e vou responder para vocês. Mas vamos lá. Agora é a hora da gente começar a separar os homens dos meninos. Vamos lá. Eu vou partilhar a tela de novo aqui, tá? Vamos lá falar sobre os cursos. Isso. Então, olha só. Eu vou entrar aqui na página da Lu. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Como eu falei para vocês, eu de Hangout estou começando, né? Então, tá, pessoal. Vamos lá. Vamos falar agora sobre essa promoção de lançamento da Unreal, ok? Eu e o Luciano, a gente decidiu, então, além do preço promocional, a gente vai dar alguns cursos que têm muito a ver com o Unreal. Então, olha só. O primeiro bônus que vocês vão ganhar vai ser o curso de Max 2015, tá? O curso de Max 2015, ele cheira novo, tá? Porque ele é novinho mesmo, tá? 2015, ele não tem um mês, tá? Tem mais de 50 aulas básicas para quem nunca chegou perto do Max, tá? É do nosso professor Felipe, Autodesk Certifier Professional, ou seja, ninja, tá? E ele, inclusive, tem algumas aulas desse curso de Max, que está focada para a criação de alvinaria para arquitetura, tá? Vamos colocar portas, etc. Esse aqui é um dos cursos que vão no nosso pacote promocional hoje de Unreal, tá? Tem quase 51 aulas. E não é só isso, tá? O módulo 2, ele já tem modelagem arquitetônica externa, perdão, externa e interna. Essa aqui é uma imagem do professor Carlos em V-Ray, tá? Então, a gente tem, nesse curso de Max apenas, todo o curso de Max, tá? Aí a gente tem um módulo de modelagem arquitetônica com mais 30 aulas, e depois a gente tem o curso de V-Ray inteiro para vocês, com mais 27 aulas. Então, preste atenção. O primeiro curso tem 27 aulas, mais 29 e mais 50. Tem quase, ou não, tem 100 aulas aqui. Então, esse é o primeiro bônus que a gente vai dar para vocês. O curso de 3D Max 2015, ok? O segundo curso, pessoal, é o nosso curso de realidade aumentada, tá? O que é realidade aumentada, né? Por que você está falando disso, Daniel? É o seguinte, a gente não está falando de inovação, a gente não está falando de desvio padrão, que está na hora de você começar a sair daquele render, 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 e começar realmente a oferecer para o seu cliente alguma coisa mais profissional, diferenciada. Então, tá. O que é isso aqui? Está vendo que é um folder? É um folder impresso. E vocês estão vendo aqui a planta modelada aqui em cima do folder. E aqui na minha mão, olha só, exatamente isso que é a realidade aumentada. Você consegue projetar em cima do ambiente real algo em 3D, tá? E o curso de AirMedia, de realidade aumentada, que eu que ministro, tá? Vai ensinar você a pegar lá o seu arquivo de SketchUp, o plugin da AirMedia para o SketchUp ou para o Max, tá? Então, você vai poder chegar lá no seu cliente, lá no seu professor e falar, Tô, professora, pega aí o meu tablet e pega aqui o meu note, né? Ou o próprio tablet, quer ver? Vou mostrar isso num tablet, ó. Vamos lá. Opa! Isso, para visualizar. Olha só. Então, olha só, aqui é uma maquete mesmo, está vendo? Física. E aí, o que acontece? Você está vendo que tem aqui uma planta tipo, né? Um apartamento tipo, perdão. Ele sai que nem uma gaveta de dentro, assim, olha. Então, você usando um iPad, um tablet, um celular, via realidade aumentada, você consegue misturar os elementos reais com os elementos virtuais, ok? Isso é muito legal. Você imagina você apresentar o Unreal e aí você vai e apresenta em realidade aumentada para o seu cliente. Ele vai falar, meu, o que é isso, né? Uma coisa que eu lembrei aqui, quando eu estava com a Luciana, a gente, como é que chama lá o evento da Autodesk que tem de outubro? Autodesk... Autodesk University, né? A gente estava lá e teve a apresentação da Autodesk University e estava lá o presidente, lá, uma pessoa falando lá, finalizando. E ela disse assim, o que tem para vir aí no futuro, né? No futuro. Aí, no futuro, ele chegou e falou assim, nossa, vai ser a realidade virtual nos óculos, né? Isso em breve, vocês vão ver como isso vai funcionar. Aí, eu olhei para a Luciana e falei, meu, isso a gente já tem, sabe? Assim, então, é aquilo que eu falei para vocês. Tem muitas coisas que vocês não imaginam que já está pronto para você estudar e para você aplicar, tá? Então, esse curso de AirMidia é o segundo bônus que a gente vai dar para vocês, tá bom? O curso de AirMidia que está aqui. Então, ele é seu também. Então, nós temos o Max e nós temos aqui o curso de AirMidia. Uma coisa legal, rapidinho, do AirMidia é que ele também gera geolocalização. Ou seja, se você modelar um 3D e você colocar a latitude, a longitude, a altitude, na hora que você for naquele lugar, ele vai abrir o seu 3D naquele lugar. Então, se você tem uma casa que você está reformando ou um prédio, você simplesmente coloca a latitude e a longitude e aponta lá no lugar mesmo com o seu tablet. Ele vai abrir em 3D como se ele estivesse lá, ok? Então, hoje a gente está falando de inovação, Unreal e AirMidia. Bem, a gente já deu dois bônus aqui, né, Lu? Mas eu acho que a gente vai dar mais um. Vamos. Já que a gente está falando aí tanto de empreendedorismo, de desvio padrão, né? Então, a gente vai dar mais um bônus para vocês. E esse bônus, ele está aqui, vamos lá, que é o Como Abrir o Seu Escritório de Arquitetura Design 3D Interiores. Pessoal, esse curso tem cinco professores aqui, ó. Tá? Então, é um curso justamente para aquelas pessoas que acabaram de sair da faculdade e falam, meu, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou conseguir captar cliente? Como é que eu vou usar a internet para divulgar o meu trabalho, né? Então, a gente sentou com mais cinco professores e a gente resolveu fazer um curso para ajudar vocês, sabe? Ajudar a abrir um pouco a cabeça. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas ficam bitoladas, bitoladas em fazer, Max, ai, minha imagem virrei, olha minha imagem virrei, uh, 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 nossa, olha meu projeto, não sei o que. A pessoa, ela fica estudando, 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 estudando. Ela manja muito daquilo. Mas ela não faz um centavo com aquele conhecimento que ele tem, você entendeu? Se você é uma pessoa que quer ganhar dinheiro com o seu talento, você precisa, além de saber o seu talento, você precisa saber muito de marketing de serviços, de administração, tá? E você tem que saber tanto quanto você sabe de arquitetura ou de modelagem ou de design, enfim, tá? Então, o que acontece? Isso, assim, ninguém falou isso para você, né? E a gente aqui, já com o know-how aqui, né? A gente já não é tão novo assim, né? A gente, a gente, o que a gente fez? Pegamos lá o Carlos. Quem que é o professor Carlos? O Carlos trabalha há mais de 15 anos com estandes. Ele tem uma empresa de estandes, tá? Então, ele foi aqui e eu falei, Carlos, eu quero que você faça aqui um curso. dando todas as dicas de estandes, né? Eu, aqui, eu falo sobre marketing de serviços aplicado ao negócio. O Emmanuel, que é o nosso, que é o dono do Papo de Arquiteto, para quem conhece no Facebook, é uma, com uma, com uma fanpage com quase 200 mil pessoas. Ele é parceirão nosso, né? E ele manja muito de design de interiores imobiliário. Então, eu também pedi para ele fazer. O famoso Armando aqui, Auler, né? Que também é um parceirão nosso aqui. Manja muito, muito de marketing no Facebook, tá? É um cara, um dos tops aí, na questão de marketing de Facebook. Então, eu falei assim, olha, se o nosso amigo que tem lá um escritório, ele quer fazer uma propaganda no Facebook ou no Google, como é que ele faz? O Armando explica, tá? E a Luciana, que vocês conhecem, né? Com esse best-seller dela de projetos de prefeitura, né? Ela também aqui vai orientar vocês aqui com tudo, né? Sobre, desde que você se formou, TCC, abrindo seu escritório, etc. Ok? Bem, pessoal, vamos lá, Luciana. Estou falando muito. Já que vocês estão mudando, eu vou dar mais um brinde, posso? Pode. Eu vou dar o meu e-book, projeto de prefeitura, mas só para quem comprar...